Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Hoje vamos trazer um pouquinho de notícia pra vocês, vocês estão vendo o gameplay de fundo, mas logicamente que não tem nada a ver o gameplay, porque é o seguinte, dia 2 de julho galera, o Ark estará fazendo um ano de aniversário, mais um aninho de... mais um não né, o primeiro aninho de vida dele aí, com a galera aí que curtiu o jogo, esmerilhou, jogou, e ainda o jogo nem foi lançado oficialmente e já está sendo um sucesso aí no mundo todo. Lembrando galera, que dia 2 de junho, aniversário, e pra comemorar isso aí galera, com a nova atualização 242 que vai vir no PC, eu sei que está prevista pro dia 30 ou dia 31, que no caso hoje é dia 31, e até agora não saiu, estamos na expectativa, eles vão fazer uma semana de evento, cara, onde essa semana de evento vai ter muitas coisas, muitas novidades, PVP, itens novos que vão ser adicionados e também limitados, itens bons, tipo, vamos dizer assim, itens raros pra você estar utilizando, então vai ser limitado, então não perca galera, que a gente vai estar trazendo atualização logo mais pra vocês, beleza? E o que mais interessa galera, na atualização que vai vir agora, a 242, no caso no PC, e no Xbox daqui 2 a 3 semanas depois vai estar saindo, que no caso é o novo Dino, cara, o Diplodocus, que no caso é da família do Bronto, cara, porém ele é bem menor, ele é bem menor, ele é aproximadamente 2 terços menor do que o Bronto, mas ele pode suportar uma cela com 6 lugares, no caso 3 lugares de cada lado e mais a pessoa que está no comando da direção. E esses passageiros que vão estar do lado ali, eles podem estar utilizando rifles de longa distância, como RPG e tal, alguns bichos, porque eles vão estar com a mão livre, né? Como no Galiminius, lembra? Que o Galiminius tem como você estar andando em 2, né? E as pessoas vão estar com a mão livre. E também, cara, ele não tem suporte para plataforma, então se você quer colocar uma plataforma lá pra meter essa intriga, a porra toda não vai dar, cara, não adianta, não adianta que não vai dar. E também temos o novo Dino, que no caso é considerado uma sanguessuga Lash, né? Que no caso essa sanguessuga vai dar trabalho pra quem está afim de explorar o Pântaro. Caraca, metralha, sério? Sério isso? Sério? É, no Pântano, cara, já é difícil de explorar, ainda mais com essas sanguessugas aí dando trabalho. Ela vai ser rica, né? No caso a produção de curas, né? Ela vai dar, tipo, itens pra você estar fazendo curas pras doenças dela. Mas também vai estar transmitindo doenças e outras coisas que são contagiosas. Como assim, metralha? É, considerado uma doença aí chamada Febre do Pântano, pra ser mais específico. Então, galera, isso vai levar o jogo ao nível de guerra biológica, cara. Por quê? Porque como a doença é contagiosa, o que vai acontecer, cara? Ela vai... você pode infectar um corpo, né? Por exemplo, tem um membro da tribo lá que morreu. E você arrasta o corpo, ou coisa do gênero, você pode infectar esse corpo e jogar na base do inimigo. E também do dino, se eu não tô enganado, dá pra você infectar um dino e jogar lá. O que que acontece? Essa doença vai espalhar, por ela ser contagiosa. E lembrando, galera, que essa doença, ela vai drenar o seu sangue, o seu life, vai drenar a sua estamina permanentemente até que você morra. Ou seja, faça um antídoto o mais rápido possível. E também, galera, você morreu, um exemplo, você tá doente. Você morreu, o que que acontece? A hora que você renascer de novo, a doença vai continuar lá. Sem um antídoto, não vai ter jeito da doença sair do seu corpo. Ah, mas metralha, então quer dizer, se eu morrer, vai... vai, cara, não tem jeito. Não tem jeito mesmo. E galera, como esperado na atualização do Teisland, cara, o mapa que a gente sempre jogou nos aumentos da área, os novos biomas que iam sair até agora nada, cara. E aí, vai sair, metralha? Sim. Rumores indicam que será possível, cara, também, nessa nova atualização, é você construir casas em árvores. Que, no caso, as árvores que você pode construir, elas não serão farmáveis, elas não poderão ser derrubadas. E também, na parte da neve, né, no caso, vocês podem ver que tem uma marcação azul aí na marca, na imagem que eu tô colocando, né, vai ter uma ampliada, no caso, vai ampliar a parte da neve, né. No caso, nessa parte aí, as bases não sofrerão variações, né, serão poucas, pequenas variações, não terão nada, né, assim que vai... Ah, mano, vai derrubar tudo e tal. Mas a marcação laranja e verde, cara, nossa, aí vai ser complicado. Pra quem tem base nessa marcação aí do mapa, tudo vai ser devastado, cara. Porque, mano, vai ser muita mudança nessa parte laranja e verde. Então, se você tem base aí, toma cuidado, porque você vai perder a tua base, cara. Pois, o que vai ser mudado? As partes de montanha ali, algumas montanhas vão sumir, outras montanhas vão aparecer e vão dar lugares para terrenos mais planos, cara. Isso mesmo. Como assim, metralhada? Vai ter lugar mais plano? Sim, vai ter lugar mais plano. E também, galera, nova atualização também vai ter o Tribal Rank, que no caso é o Tribal Rank Parte 2, cara. Eu vou até ler a matéria, que eu acho mais interessante eu estar lendo aqui pra vocês entenderem. Ó, poderão ser dado permissão para um grupo de Rank personalizado poder inventar na Tribal, sem a necessidade de colocar como ADM. E tem um item chamado promoção de grupos que não saiu nenhuma, no caso, nenhuma informação oficial, tá? Então, no caso, o que eu entendi aí, que no caso do Rank, se o grupo, né, se o pessoal tiver um Rank elevado, não tem a necessidade de ser admin. Quer dizer, ele pode estar invitando pra tribo. Quer dizer, por exemplo, eu sou level 90, eu sou um level foda, mas não sou ADM, eu posso estar invitando qualquer pessoa pra tribo aí, de boa, sem problemas. O Dragon Arena, galera, a Torre Azul e a Torre Verde já tem os seus bosses, né, o Megapeteiros e a Broadmoder. E agora a Torre Vermelha vai spawnar o dragão, cara, isso mesmo, vai estragar o dragão. E, mano, vai ser muito foda mesmo. Agora o bicho vai pegar, cara, agora vai pegar aí pra quem tá jogando nos servidores oficiais. Lembrando que a ansiedade da galera é no Xbox One, mas, cara, tudo isso daí vai vir no Xbox One, né? E também, galera, o Ark tem uns segredos, né, tem algumas coisas, cara. Pô, você nasce, né, você nasce num mapa sem roupa, com microchip, que é um computador, no caso, no seu pulso. E, mano, sem saber o que que tá acontecendo, sem saber o que que vai acontecer. Então, será adicionado pequenas ruínas, né, com baú, com nota, né, pra gente começar a desvendar os motivos de nascermos pelados, sem nada, e também sermos totalmente inteligentes pra fazer o que a gente quiser, cara. A gente vai fazer, tipo, arma, fazer a porra toda. Mano, como é que faz isso? Como é que a gente tá sendo? Então, algumas imagens que vocês estão vendo aí, em relação a isso, pô, será bacana isso daí, cara. Você vai poder desvendar o mistério de tá nascendo ali na ilha. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Né? Então, mano, vai ser muito foda mesmo. E também, galera, foi introduzido, vai ser introduzido agora alguns sistemas aí no sistema de chocar os ovos, né. Quando você for chocar um ovo, cruzar alguma micro, o jogo vai introduzir uma árvore genealógica, cara. Mano, é foda, mano. Metralha é uma delícia pra falar. Mas tamo aí. E, aparentemente, cara, se você cruzar irmãos, irá gerar mutação, cara. Isso mesmo. Por exemplo, nasceu dois... Por exemplo, eu cruzei dois rex, né. O macho e a fêmea. Aí saiu um macho. Aí você cruzou o mesmo macho e a mesma fêmea, saiu uma fêmea. O macho e a fêmea. Aí você cruza os dois, são irmãos. Vai sair a mutação, cara. Vai sair totalmente diferente. Então, a gente tá ansioso pra ver isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Vai ser muitas novidades, vai ser muita coisa boa. E, além de tudo, cara, as interações do bebê vão ser mudadas. Você vai ter mais coisas pra interagir com o bebê, cara. Então, vai ter algumas funções a mais. Algumas coisas que ele vai fazer a mais, cara. Mas, cara, tá complicado, né. Vamos ver o que vai mudar. E, cara, novas opções para os servos locais. Quer dizer, vai mudar algumas opções, né. Vai poder alterar o custo do carfitar itens. Essas RVPV poderão desabilitar, tipo, construção na área de farm. Tipo, no caso que são alguns lugares que você serve. No vulcão, por exemplo. Nas cavernas, né. Na porta da caverna, por exemplo. Você vai poder tá limitando. E também, cara. Muitos itens legais vão ser adicionados no lote lá pra você tá utilizando. E também, cara. Você vai poder limitar o membro de tribo. Porque, normalmente, o padrão é sem limite. Você pode meter um monte de gente na tribo, tá ligado? Mas, vai limitar. Por exemplo, eu só quero cinco pessoas na minha tribo. Acabou. Só cinco pessoas na minha tribo. Então, vai ser só cinco pessoas que você vai tá podendo colocar na sua tribo. Então, essa vai ser a atualização. Vai ser muito bacana, cara. Eu tô ansioso. Não vejo a hora de sair pro Xbox One pra gente tá jogando. E lembrando, galera. O pessoal perguntou pra mim. Metralha. Você falou que é o fim da série Friends. É o fim do Ark no canal? Não. Eu apenas terminei a série Friends. Porque não tava tendo como eu jogar mais e tal. Então, eu resolvi tá fazendo outra coisa. A gente vai tá criando uma série nova agora no canal de Ark. Espero que vocês gostem. E, galera. Novidades tá por vir aí no canal. Esperem aí. Vocês verão. E, mano. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Espero que vocês tenham gostado. É junto. É nóis. Todo mundo misturado. Falou. Valeu. E, mano. Fanpage. Tudo aí na descrição. Basta curtir lá. Valeu. Metralha Gamer. Mais um vídeo pra vocês.